bom dia né então hoje literatura a gente vai falar um pouco sobre barroco tá vamos lá para nossa apostila de literatura aí né barroco a minha apostila aqui é um pouco diferente de vocês a gente vai se organizando aqui tá se você quiser pegar para mim pega ali ela oferece quem pega o Tiago vai lá Tiago ah é pega outra lá então daí eu por aqui olha já começa bem diferente da minha aqui isso aí vocês trabalham juntos isso mesmo tá então gente barroco eu não vou ficar vou ler só o que for necessário tá vamos conversar sobre o barroco então é o barroco ou seiscentismo né como ele é conhecido né esse período ele é marcado por características bem próprias né exuberância luxo a gente já falou sobre barroco então barroco ele marca a religiosidade principalmente da igreja católica não marca a espiritualidade ele marca o luxo da igreja nesse período tá então as igrejas elas eram construídas né para serem lindas para serem lindas então ali existiam nas suas decorações tinturas com fios de ouro né então a igreja por dentro ela era extremamente exuberante tá riquíssima então as pessoas isso mesmo tá então é no marcado então a religiosidade sim a luxuosidade a riqueza da igreja católica né neste período tá então é essas são as principais características do barroco né aí nós temos aí alguns autores aí né Bento Teixeira né que marcava um estilo rebuscado a ele buscava atenção pelo divino pelo profano né então é depois a gente tem várias obras Cláudio Manoel da Costa tá que é outro nome aí no contexto histórico nós temos a reforma protestante depois nós temos a contra reforma católica que aconteceu aí entre 1545 e 1563 então a reforma protestante era foi implementada por Martinho Utero né que pregava pregava livre leitura da Bíblia e o da simplicidade já pela busca do simples que era ao contrário do que o barroco pregava que era o luxo né exuberância riqueza tá depois veio a contra reforma católica né no concílio de Trento realizado 1545 a 1563 é surgiu como resposta a reforma protestante como conjunto de medidas tomadas pela igreja católica para conter o crescimento no continente europeu assim a autoridade da igreja de Roma foi vigorosamente reafirmada depois de perder muitos fiéis a Santa Inquisição tornou-se instrumento de perseguição aos reformistas tratados como hereges né então a Inquisição foi um período muito triste da história porque muitas pessoas inocentes acabaram morrendo né pessoas eram vistas como bruxas né feiticeiros né e eram então enforcados queimados vivos tá então a Inquisição foi um período muito triste da nossa história eu vejo a Inquisição sempre é muito paralelo à escravidão né então a Inquisição as pessoas não podiam demonstrar né os seus ideais seus pensamentos que já eram visto como macumbeiros né pessoas que eram contra religião ou religiosidade tá então assim a igreja católica entre aspas né nessa época né é igual eu falei a religiosidade não era algo que era pregado né então se vivia mais assim quem apoia igreja quem não apoia quem apoia bem visto quem não apoia não é bem visto né é excluído da sociedade infelizmente a visibilidade a visibilidade era essa nessa época então assim houve um período aí muito triste nem que muitas pessoas perderam a sua vida por conta é desses dessas características desse período então nós tivemos também nesse período né companhia de Jesus que reconhecia era reconhecida pelo Papa em 1540 e passa a dominar quase todo inteiramente o ensino exerceu um papel então muito importante na difusão do pensamento católico tá tinha como missão conquistar novas almas para o cristianismo a ausência do rei Dom Sebastião de Portugal né valência do sumiço do rei de Portugal esse fato e o fato de não possuir herdeiros o rei Felipe da Espanha então domina militarmente a península e estabelece a união ibérica cuja duração ficou aí de 1580 a 1640 a restauração de Portugal então Portugal livra-se da dominação espanhola em 1640 e o trono português era entregue a dinastia de Bragança entre a igreja e o estado a igreja se associava ao estado de modo a arquitetura barroca antes só religiosa surge também a construção de palácios com o objetivo de causar admiração e poder na linguagem barroca né a gente tem o padre Antônio Vieira que é o nome tá desse período aí né então aí linguagem barroca deixa eu ver aqui na postura de vocês aonde é que tá linguagem barroca Lê para mim aí linguagem barroca Tiago vou pedir para você ler um pouquinho alto para sair o som aqui tá textualmente as contradições do mundo eram interpretadas e expressadas por uma linguagem reivindicada construir discursos complexos e paradoxais dando expressão à instabilidade e contradição característica do período passa também a ser empregada a subjetividade com o uso da emoção e dramaticidade nas obras assim como a exploração de figuras de linguagem que visavam a envolver os interpretores através do estilo dos sentidos o tismo ou o vangorismo predominantemente presente em poemas é um estilo de composição inspirado no trabalho do espanhol vídeo de vangora a deputado de uma imagem técnica e extremamente expressivo as principais características dessa tendência estética são a linguagem metafórica mais refinada o uso pela descrição e a predileção por jogos de palavras e de imagens conceptismo ou quevedismo predominantemente presente em textos prosaicos é um estilo de composição inspirada no trabalho do também espanhol Francisco Quevedo que se tornou célebre pela elaboração de textos de reflexão profunda baseados na construção complexa de texto em que conceitos eram profundamente discutidos através da produção de representações simbólicas as principais características dessa tendência estética são o maior destaque ao conteúdo a predileção por jogos argumentativos e o uso de grandes santilezas de raciocínio então este período literário neste período barroco dentro da literatura né ele é caracterizado pelos contrastes de oposição e de dilemas tá o homem do barroco é um homem que busca a salvação mas ao mesmo tempo né ele quer usufruir dos prazeres do mundo então aí é um contraste né entre as duas as duas coisas que ele necessita daí surgem então os conflitos é o antropocentrismo o homem como centro do universo que marca então opondo-se aí ao teocentrismo que seria Deus como centro então esse conflito é que marca o barroco dentro da literatura neste período o padre Antônio Vieira aí que é um das dos grandes caras né dentro do barroco na literatura tá ele natural de Lisboa nasceu em 1608 morreu 1697 chegou a Bahia com os pais ainda criança um dos maiores escritores da língua portuguesa e dos maiores oradores da história europeia estreou como pregador em 1633 após 10 anos de noviciato na companhia de Jesus envolveu-se mais fortemente com política foi embaixador em países como Roma França Holanda além de ser um pregador da corte atormentado pela inquisição foi sempre fiel às suas próprias convicções aos seus pensamentos seus últimos anos ocupou-se da organização organização dos seus sermões que constituem cerca de 15 volumes deixa aí um legado né muito grande publicou os sermões em 1679 sendo mais famoso sermão da quarta-feira de cinzas sermão do bom sucesso das armas de Portugal contra Holanda sermão do mandato sermão da primeira domingo da quaresma deixou aproximadamente 200 sermões e 500 cartas de correspondência pessoal além de livros como histórias do futuro né aí nós temos um trecho aí na pochila tá aí nós temos outros autores aí que provenientes de Portugal como Francisco Rodrigues Lobo né algumas de suas obras como o pastor Peregrino e a corte da aldeia tá tem o padre Manuel Bernardes também aí deixando Nova Floresta e Armas da Castidade Antônio José da Silva ou judeu certo temos Gregório de Matos Guerra né e aí temos vários sobre Gregório de Matos Guerra lê para mim Manu Pretencente a uma família proprietária de regrindarei de viaçamento de açúcar na Bahia Gregório de Matos Guerra nasceu em 1636 foi no pai com os jesuítas na cidade natal e em 1650 aos 14 anos de idade seguiu para Coríntia, comando-se em direito. Casou-se em Portugal e exerceu a profissão de advogado, chegando a sua igreja em Lisboa. Após se tornar viúvo, dedica-se à vida eclesiástica e volta para a Bahia. Ali envolveu-se na vida boêmia e no submisso, ridicularizando muita gente em seus versos, o que ele deu uma má reputação diante da igreja e do Estado. Cada vez mais polêmico e ferido em seus poemas, foi perseguido até ser exilado em Angola. Retorna para o Brasil em 1695, morrendo no ano seguinte no Recife. Ele não tinha papas na língua, entendeu? Então, em seus poemas, ele realmente recitava e falava sobre tudo que ele via e que ele tinha a opinião dele muito severa em cima das atitudes tanto da igreja quanto das pessoas que eram uma coisa dentro da igreja e aí viviam outra coisa no mundo. Então, ele falava sobre isso, sabe? Então, ele era mal visto pela sociedade, por ele... aquelas pessoas que veem e falam, sabe? Então, ele era desse jeito e as pessoas não viam ele com bons olhos, mas foi um grande escritor, tá? As obras dele ele aí, então, ele é influenciado por Camões, pelos espanhóis Gongo Avaiquevedo. Minha cara de espanto não aparece aí. Seus poemas... Ai, me perdi aqui. Seus poemas permanecem documentados, né? De forma precária e manuscritos destruídos pelo autor e transcritos por amigos, sendo impossível precisar tudo que ele deixou de obras aí. Gregório, com seu espírito inquieto, ressaltava os aspectos negativos da sociedade e das pessoas, né? Então, ele era mal visto por conta disso, tá? Tendo como alvo as autoridades, o modo de vida local, a atitude, a bajulação dos brasileiros, a corrupção, o relaxamento dos costumes. Embora sua obra satírica seja mais conhecida, Gregório dedicou-se também à poesia lírica, o eu lírico, tá? Ok, então, na poesia satírica, né? Ele, por meio de textos reverentes, engraçados, aí ele falava sobre, ironicamente, sobre a política, sobre a corrupção, sobre os beatas, as pessoas que viviam dentro da igreja, mas fora da igreja a vida era outra. Então, assim, ele usava uma forma engraçada, né? Irônica, pra transcrever socialmente aquilo que acontecia na época, tá? Não era bem visto pela sociedade por isso. E no eu lírico, então, ele falava sobre o amor, a expressão da angústia, do sofrimento, né? Do espiritual, né? Referenciando sempre Jesus Cristo, tá? Então, assim, ele foi tido como um louco da literatura, mas, na verdade, ele tinha obras maravilhosas. Outros autores aí brasileiros, então, nós temos o Bento Teixeira e o Manuel Botelho de Oliveira, Frei Manuel de Santa Maria de Itaparica, que é um dos textos deixados aí pro Manuel Botelho de Oliveira, tá? Aí entra o arcadismo, é o que vocês têm aí também, né? O arcadismo, ele vem... Agora, o arcadismo é um período muito bom, porque o arcadismo, ele vem trazer a natureza, a simplicidade totalmente diferente do barroco, que trazia exuberância, exagero. O arcadismo, não. O arcadismo vem marcar, vem falar assim, opa, peraí, tá tudo muito exagerado, tá muito glamuroso, então eu vou trazer uma coisa mais simples. Então, o arcadismo traz a volta à natureza, a simplicidade do campo, né? A espiritualidade, né? A nacionalidade, os indígenas. Então, o arcadismo, ele vem trazer aquilo que se perdeu no barroco, ele é totalmente contrário ao período barroco, tá? Então, lê pra mim aí o arcadismo, Thaisa. Qual que é a expressão? No século XVIII, o biobilismo, que fazia o resgate do saber e do conhecimento, da lógica, da razão e de tomar com a cultura clássica grego-romana. A América do Norte experimentava o progresso científico com a descoberta da eletricidade. Um dos objetivos da transformação humanista era combater os privilégios da nobreza, que motivou a Revolução Francesa. No que diz respeito a Portugal, o primeiro-ministro do rei, Dom José I, o marquês de Pombal, agia e manifestava-se de maneira entusiasta, em defesa das luzes. No Brasil, as ideias iluministas impulsionaram a renovação artística local, sendo favorecida pela transferência, em 1763, da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. A mudança visava a aproximação com Vila Nica, que se destacava como centro econômico da Colômbia, graças à mineração. Como produto da influência gerada pelo feminismo europeu, formava-se no Brasil a Inconfidência Mineira, tentativa de libertar o país do domínio colonial português. O marco inicial português do arcadismo, também chamado de neofascismo ou setecentismo, é a fundação da Arcádia Lusitana, em 1752, cuja proposta principal era reunir artistas para debater sobre a arte. No Brasil, o estilo foi inaugurado com a publicação de obras de Claudio Manuel da Costa, no ano de 1768. O pensamento racional e científico do homem no século XVIII e a busca de uma linguagem mais simples e direta afassaram os árcades do repulsamento típico do estilo barroco. Com seu vocabulário mais simples e sem grandes preocupações técnicas, o arcadismo chegou a permitir o uso de diversos grâmetros, isto é, sem rindas. Isso mesmo, então, alguns nomes aí, né, do arcadismo de Portugal, Manuel Maria de Barbosa, né, então, ele é dividido em três tipos de poesia, a satírica e a lírica. Então, a satírica, a linguagem, é, usavam a linguagem de exploração sexual, é uma das suas principais marcas aí dentro, né, do arcadismo, composto do seu estilo satírico, né, então, o fato tratava de textos mais pesados, né, que expôs grandes misérias no seu tempo, tá, quando a gente fala dessa questão sexual, é, uma exposição muito grande em relação à igreja, né, tá, então, falava de alguns casos que haviam acontecido dentro, então, da religião, em si, nesse tempo, religião católica, né, da igreja católica. Então, sabe-se também que nessa época, né, os freios, padres, né, tinham várias mulheres, né, então, não sei se vocês de história já trabalharam sobre isso, né, mas, então, nessa época não era igual é agora, até por isso, depois, a igreja católica impôs que não poderia mais padres casarem, né, foi, então, uma reação a esse período, tá. Tinha um, chegava a ser, não existia essa, essa norma dentro da igreja, então, chegava a ser, né, exposto, assim, né, ridicularizado perante a sociedade, tá. Então, a poesia satírica, de forma irônica, vinha trazer esses acontecimentos. E, depois, o eu lírico, né, tem duas tendências aí, que acompanha, então, a produção poética de Bocage, é o arca de pronto, obedece ao convencionalismo, né, da corrente literária. Então, é, trazia, então, o destaque à beleza, né, principalmente das mulheres da época, natureza, a delicadeza, bucolismo, que é o saudosismo daquilo que já aconteceu, né, do passado, então, trazia reverenciação a isso, a paz, a luminosidade, a atmosfera do homem, né, mostrando que o homem era o ser que dominava, então, dentro de casa, era o que se destacava, era o provedor, né, Então, assim, trouxe muito disso, tá, veio trazer as tendências que realçavam aquilo que era natural, da natureza, né, tá. E, no Brasil, então, o arcadismo teve sua principal representação em Minas Gerais, né, especificamente aí em Ouro Preto, né, que hoje é uma cidade histórica, certo. Alguns dos grandes árcades, inclusive, participaram da Inconfidência Mineira, foi um dos marcos aí do arcadismo do Brasil, tá. Deixa eu ver o que mais é interessante falar. Então, as manifestações diferentes aí nas obras líricas, as satíricas e as épicas também foram destaque, então, no arcadismo brasileiro. Os principais autores é Tomás Antônio Gonzaga, no Brasil, Paulo de Manuel da Costa, Santa Rita Duron e Basil da Gama, tá. Deixa eu ver o que é interessante aqui pra vocês. Então, características aí. As obras líricas do arcadismo do Brasil são aquelas que buscavam expressar os sentimentos do eu lírico. Os principais autores são Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Poemas líricas deste movimento foram constituídos por Carpe Diem. Segundo esse preceito, é necessário aproveitar o presente e viver o presente, tá. Para contemplar a realidade, sem se preocupar com o futuro, tá. Depois, Fugério Urbem. Para os líricos do arcadismo, a cidade não era o ambiente ideal. Então, o campo era o ambiente ideal para você viver e criar os filhos, tá. Então, a busca pelo campo, tá. Pela natureza. Locus a menos. Atrelado ao preceito, afirma que o campo, o ambiente bucólico, ou seja, do passado, é o ideal para o homem, né. Então, você buscar sempre os antepassados, as pessoas mais velhas, e se orientar através delas, tá. O homem mediano é aquele que alcança a felicidade, não devendo, assim, procurar riquezas para a sua vida, né. E também a necessidade de tirar o útil da poesia, entendendo, então, que esse inútil, como sendo o excesso, tá. Tudo aquilo que era exagero, então, era retirado, certo. Então, essas aí são as informações que vocês precisam saber sobre, né, o arcadismo. Então, ele busca priorizar a natureza, o nacionalismo, principalmente no Brasil indígena, né. A busca pelo viver o presente, baseado no que os nossos ancestrais nos ensinaram. Então, viver o presente, mas não abandonar aquilo que nós aprendemos. Focar e ter uma linha reta, tá. Ele veio em período após o barroco, ele veio contra aquilo que o barroco dizia, que era o exagero, a liberança. O arcadismo trazia a simplicidade, a natureza como sendo o lugar ideal para você viver, né. Marcava que a cidade não é um lugar bom para você viver e ter uma família, né. Que você deveria procurar algum lugar de paz, o campo, tá. Então, essas aí são as características do arcadismo, beleza. Agora a gente vai para as atividades, tá. E para quem está em casa, então, façam as atividades e depois, né, procurem entregar as apostilhas no final do mês. Um grande abraço.